Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler esse versículo, vamos lá? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, pessoal, nós estamos nessa série de mensagem, a carne, o mundo e o diabo. Os três inimigos do cristão. Semana passada, nós falamos sobre a carne, que a carne luta contra o Espírito. Falamos lá das obras da carne, da prostituição, glutonaria, inimizade. Foram vários exemplos que Paulo nos dá lá. Falamos sobre os apetites da carne e alimentar o Espírito, Senão a gente é derrubado e a vida não flui, como diz lá a música. A vida não flui. E hoje vamos falar sobre o mundo. É uma mensagem mais temática, não é tanto um texto único. São vários textos que eu vou estar falando. O primeiro texto está nas suas mãos. E se você observar nesse texto de Tiago 4, 4, aparece duas vezes a palavra mundo. Duas vezes, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, duas vezes aparece essa ideia aí sobre o mundo, esse mundo distante de Deus. Pessoal, tem um livro, um best-seller, talvez aqui muitos já até conhecem, já até leram, chamado O Peregrino. O Peregrino é um livro de John Bunyan. Foi escrito no ano de 1678. Já é bem antiguinho esse livro. 1678, na Inglaterra. Esse livro foi escrito pelo John Bunyan, um pastor, que relata os desafios de um cristão. As lutas que um cristão vive. Interessante que esse livro, pessoal, é literatura evangélica. Depois da Bíblia, esse é o livro mais conhecido entre os evangélicos. Escute bem. Depois da Bíblia, O Peregrino é considerado um dos livros mais conhecidos pelo público evangélico. E ele é publicado já em muitas línguas, inclusive na China, onde foi feita mais de 200 mil cópias. Em três dias foram vendidas mais de 200 mil cópias na China. Então, é um livro bem divulgado, realmente, no meio cristão. E esse livro é exatamente dentro do nosso tema de hoje, né? Um homem que faz uma caminhada, ele tem uma mochila nas suas costas, como mostra a foto. E nesse caminho, ele tem vários desafios para enfrentar, várias propostas, vários convites do mundo, vários inimigos. E ele vai até chegar na Jerusalém Celestial, na cidade, né? Da nova cidade, na Jerusalém Celestial. Então, se você não leu ainda, quem sabe é uma sugestão de uma leitura aí sobre esse tema de santidade. Esse tema, até mesmo para ler para os filhos, tem até agora um lançamento no Mundo Cristão. É esse livro que está exatamente aí, Ilustrado, O Peregrino Ilustrado. Então, bastante imagem, dá para até a criança acompanhar junto com os pais as imagens, entender a história do livro O Peregrino. Baseado, claro, nos princípios bíblicos, né? Então, pessoal, assim como essa caminhada desse peregrino, desse livro, assim também somos nós, né? Nós estamos em constante guerra com o mundo. É o cristianismo versus o mundo. É isso que diz o texto de Tiago 4, 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É uma guerra, né? Entre o mundo e ser cristão, né? Esse mundo distante de Deus. Soren Kierkegaard, filósofo, ele diz assim, eu acho essa frase muito interessante. Vamos ler juntos? No dia em que o cristianismo e o mundo tornaram-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Eu acho muito interessante essa frase. O cristianismo e o mundo não podem ser amigos, gente. Nós vamos perder. Nós vamos morrer, porque não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus, né? Você tem que escolher de que lado você está, né? Se você é de Cristo ou se você é do mundo. Não tem como estar em cima do muro. Tem uma ilustração do sapo na água quente, essa história assim, eu já falei essa história aqui, mas ela é bem ilustrativa, que nos mostra às vezes como que a nossa vida funciona, né? Diz que fizeram uma experiência, colocaram um sapo, jogaram um sapo numa água fervendo, né? O sapo bate na panela quente e pula fora, morrendo de medo, aquela reação da água quente, né? Mas se você colocar um sapo numa água normal, água natural, torneira, e fechar a panela e você aquecer aquela água, diz essa experiência, não sei se é verdade, porque eu nunca fiz isso, tá, pessoal? Coitadinho do sapo, tá? Eu não quero que ninguém faça a experiência, viu, adolescente? Ninguém vai fazer essa experiência, não. Então, mas se fizesse essa experiência, colocar o sapo numa panela e ir aquecendo essa panela devagar, diz que o sapo ele vai se adaptando, ele vai se adequando, ele vai, no seu instinto, ele vai sim se equilibrando e quando ele vê ele morre cozido, morre ali sem ter mais como escapar e nem reage, nem reage mais naquela panela. E assim também pode ser a gente, se a gente não tomar cuidado, o mundo começa a entrar em nossa vida, os valores que não são da palavra e a gente vai se adequando e a gente vai se adaptando e a gente, quando menos percebe, a gente morre. A gente morre, não tem interesse mais pela Bíblia, não tem mais interesse nas coisas de Deus, não tem interesse mais de ir na igreja, você morreu, o mundo realmente conquistou, cativou e deixou você, venceu o round, né, venceu aquela batalha. A Bíblia fala bem claro, gente, sobre a questão do mundo. Por exemplo, tem vários textos bíblicos que eu vou citar hoje, que fala isso, que nós não somos do mundo, esse mundo distante de Deus. Não, olha o que diz João 17, 14, vamos ler juntos o que está lá? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus, tá? Jesus Cristo disse isso, o mundo os odiou e eles não são do mundo, como também eu não sou. Pedro vai dizer na sua carta que nós somos forasteiros, né, nós estamos aqui de passagem, nós temos que tomar cuidado para que os fascínios do mundo não nos corrompam e a gente ame esse lugar e queira ficar aqui para sempre, né, e perca os valores espirituais. Gente, nós até vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, ou pelo menos não deveria ser, né, não deveríamos ser do mundo. Outro texto na Bíblia, 1 João 5,19, vamos ler o que está escrito lá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então veja que a Bíblia, eu estou te mostrando vários textos que mostram essa cultura, né, distante de Deus, esse fascínio, né, O mundo inteiro, né, jaz do maligno, essa batalha que nós temos diária. Mais um texto aqui para a gente perceber como que o mundo age. Olha o que diz aqui, ó, vamos ler lá? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galáxia, Tito para Dalmácia. Quem está dizendo isso é Paulo. Paulo está dizendo assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Podemos colocar ali, presente século, o mundo. O Demas, ele amou o mundo. Ele amou mais o mundo do que a missão que Paulo tinha com essa turma, com a evangelização. Eles abandonaram, ele abandonou, Demas abandonou, ele amou o presente século, né. Será que eu e você também não corremos esse risco de amar demais esse mundo, né, E acabar que a igreja ou Deus, a palavra de Deus ficar assim, coisa chata. E o mundo tiver muita glória assim, você se atrair pelo mundo ao ponto de abandonar. Também assim como esse homem fez. Mais um versículo, 1 João ainda, vamos ler juntos? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né. Então, não ameis o mundo, né gente. Não podemos assim nos deixar cativar por esse mundo. Bom, eu vou falar de algumas coisas assim, que o mundo, esse mundo nos assedia. Que esse mundo está tentando cada dia nos derrubar, né. Como a sequência é sobre esse assunto. Semana passada foi sobre carne, hoje é sobre o mundo. Um versículo da Bíblia muito interessante, é o Romanos 12, né. Romanos 12, 2, que fala, é bem conhecido, né. Não vos conformeis com este século, né. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né. Não vos conformeis com este século. Então, eu coloquei ali, né, o mundo, né. Não conformeis com este mundo, com este século. Romanos 12, 2, né. Pessoal, eu, assim, eu fico triste. Por exemplo, vamos falar de algumas coisas assim, que estão no mundo, né. Olha, por exemplo, esse literatura aqui, eu já, vamos falar, já está ali a literatura. Foi um erro aí de computador. Interessante, assim, como a literatura, às vezes a gente vê alguns livros, né. Totalmente fora do que a palavra de Deus ensina, né. Literaturas que são recordes em venda, por exemplo, livros que falam de vampiros, né. Livros que falam de, sei lá, tanta coisa que tem. Por exemplo, aquele Senhor dos Anéis. E vendem, e vendem, e vendem, né. E é uma cultura totalmente fora do que a gente acredita, né. A série Crepúsculo, cinemas abarrotados de gente, pessoas na fila para assistir. 37 línguas diferentes, 50 países, né. Bilhões de dólares. No Brasil, né, muitas pessoas, mais de 2 milhões de ingressos vendidos. Filme da série Crepúsculo. Então, o que que é assim, né, fascina, né. Ah, fascina muito, né. Você lê, a Bíblia é uma leitura sem graça, né, parece assim. O peregrino é uma leitura sem graça, mas o Crepúsculo, o Senhor dos Anéis, o Vampiro, isso atrai, né, os adolescentes, atrai multidões. E a gente vê que esse mundo vai trazendo os valores, né, para a família. A criança gostando de ler esse tipo de coisa, né. A televisão, né, gente. Como que a televisão vai trazendo valores, né, vai trazendo ensinos. Especialmente novelas, né. Novelas que falam de religião, até de espiritismo. Novelas que falam de outras religiões. E assim, esse mundo está dentro da nossa casa. Essas informações são passadas pela nossa sala, nosso quarto. Está seu filho ali assistindo um programa. Está ensinando ali um contato com um morto. Está ensinando ali alguma coisa que você não discorda na palavra de Deus. Mas você está assistindo aquilo ali. E assim o mundo, ele vai com suas garras entrando, né, nas nossas casas, né. Cinema, né. A gente vai assistir uns filmes que não tem conteúdo, né. É uns conteúdos assim, ou é terror, morte. Ou aqueles americanos, aqueles filmes americanos, besterol, né. Ou esses filmes brasileiros, gente. Nunca vi filme brasileiro. Não tem assim, só palavrão, é dutério, é só isso. A gente vai assistir um filme brasileiro da Globo, que só chegou a produção do Brasil, que chega aqui em Rondonópolis. E só tem porcaria. Não tem assim, não tem conteúdo, não tem assim. Eu gosto mais de talvez um documentário. Eu lembro quando fizeram a do Ayrton Senna. Maravilhoso o filme do Ayrton Senna, a história. Um filme com uma boa, um filme como assisti esses dias, o Boyhood. Maravilhoso a família, relações familiares, dificuldade que os filhos passam no divórcio dos pais. Excelente. Só que não é que é proibido assistir televisão, nem é proibido ler, nem é proibido no cinema. Só que o problema é que às vezes a gente, sem perceber, tem gente que gosta de filme de terror. Tem gente que tem atração, parece, por filme de suspense, terror, caixão, caveira, morte. Olha o nome dos filmes, Invocação do Mal, Jogos Mortais, Premonição. Gente, tá em cartaz. E tem gente que assiste, gente que gosta. E a gente, nosso filho, de repente, tá na sua casa, com o celular na mão, e lá no YouTube, ele tá num canal do YouTube que fala sobre terror. Fala sobre aqueles jogos que chamam Charlie Charlie, jogos que, pessoas que ficaram endemoniadas, ele tá na mão dele. Então, a gente acha que em casa o filho tá seguro, a gente acha que em casa tá tudo legal, e dentro de casa, no celular, o adolescente tem um mundo nas suas mãos, né? Aquele mundo trazendo os valores, os princípios, trazendo os assuntos que tá totalmente fora do que a Bíblia ensina. E é comum você ver, por exemplo, um crente, às vezes, noveleiro, que não tem uma firmeza na palavra, ele achar que é normal morrer, reencarnar, nascer de novo, vir pra outra vida aqui. Por quê? Porque ele tá assistindo mais a novela do que lendo a Bíblia. E assim, os ensinos errados vão sendo passados, né? Uma coisa hoje muito complicada também, as músicas, né? Música, ela tem vários ritmos, vários estilos, fala-se sobre tudo, e o problema é que a pessoa, às vezes, ela gosta do ritmo, e ela não sabe o que a letra tá dizendo, né? Ah, mas a música é legal, o ritmo é envolvente, é gostoso, e ela não sabe o que que tá falando. Às vezes, a música é inglês, né? Uma letra totalmente fora, uma letra totalmente distorcida da palavra de Deus, e ela tá ali no carro ouvindo aquela letra, ela tá dançando, tá curtindo, ou até mesmo sabe o que tá falando e, às vezes, não percebe a gravidade. Por exemplo, uma música que eu peguei aqui, uma das pesquisas que eu faço na internet, até você voltar, Henrique Juliano. Olha o que diz, Aqui, sentado na mesa, só o copo de cerveja é minha companhia. Essa casa tá tão cheia, parece vazia, sem você, e hoje tá fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcado, o dia um mês foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que você esqueceu? Todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, nosso casamento, como eu pude acreditar nesse juramento, e agora estou sozinho outra vez, de copo sempre cheio, a cerveja na mão, coração vazio, me sentindo um cara solitário e frio, vai ser difícil me apaixonar de novo, né? Então, vai começando assim, a pessoa tá ouvindo em casa a letra e não tá percebendo que tá cantando, né? Tá falando de cerveja, tá falando aqui de solidão, até mesmo de adultério, e a pessoa tá lá, ouvindo, né? Ouvindo. Eu quero deixar só um versículo, tá, pessoal? Diz assim, Filipenses 4, Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, o que for amável, o que tem boa fama, isso ocupe o vosso pensamento, tá? Então, vai ler um livro, vai no cinema, vai no teatro, vai na televisão, vai na literatura, vai na música, será que aquilo lá edifica? Será que aquilo lá traz uma boa, uma boa, uma virtude, um louvor? É um princípio bíblico? Porque senão, gente, a gente faz que nem o sapo, a gente se acomoda, se acomoda, se acomoda, daqui a pouco, nós estamos lá na nossa casa, tocando sertanejo universitário, os filhos estão assistindo um monte de série de vampiro, e nós estamos enrolados espiritualmente, estamos enrolados espiritualmente, o mundo já realmente, já fez parte daquela casa, né? Tem uma frase que fala assim, ó, aquilo que não serve para a minha mente, também não serve para a minha boca, vamos repetir isso, vamos lá? Aquilo que não serve para a minha mente, também não serve para a minha boca, o que mais? Esse mundo, as riquezas, gente, dinheiro, isso aí é uma coisa que esse mundo brilha o olho, né? Brilha os olhos, o dinheiro, Jesus Cristo falou que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, não acumulem tesouros nessa terra, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O dinheiro, as riquezas, né? O consumismo, né? Ah, o desejo de mais, 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 nunca está satisfeito, sempre quer mais, às vezes se enrola, coisas ilícitas, fisgado pelo dinheiro, o dinheiro vira um Deus e ele exige devoção, Jesus chamou de mamon, né? O dinheiro, gente, não é inofensivo, o dinheiro é um veneno se for usar de forma errada, temos que colocar o dinheiro no lugar dele, então o mundo, gente, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas ele vem de várias formas, através de um orgulho, através de uma arrogância, o orgulho, o mundo vem tentando nos engolir, né? E a gente precisa estar atento para honrarmos o nome de Jesus. Um dos exemplos sobre esse assunto, a gente pode falar que Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló, isso está em Lucas 17, 32, Jesus falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló, é um versículo bem pequenininho, Lucas 17, 32, é só isso aí, lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante, que Jesus não fala para a gente lembrar de Moisés, não fala para lembrar de Abraão, não fala para lembrar de Jacó, de Elias, de Isaías, não, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Vocês conhecem a história, a história está lá em Gênesis, capítulo 19, a história que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas aquela mulher estava tão apegada em Sodoma, estava tão apegada naquela cidade, que ela não aceitou ver aquela cidade destruída, e ela ia embora daquela cidade. Diz a Bíblia que ela olhou para trás, e ela virou uma estátua de sal. Vamos ler o versículo de Gênesis 19, 24, vamos lá? Então fez o Senhor chover em chofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Ela olhou para trás, ou seja, a cidade destruída, talvez ela lembreu daquelas amigos dos bares, das festas, da prostituição, do mundo que ela tinha lá, ela olhou para trás, e Deus puniu ela, está lá no Gênesis 19, ela virou uma estátua, ela ficou uma estátua, símbolo do amor ao mundo, símbolo de uma pessoa que está apegada nesse mundo, que não quer abandonar o mundo, símbolo de uma pessoa que tinha tudo para ser livre, abandonar, sair com sua família, sair daquela cidade, mas não, ela amou, ela se apaixonou pelo mundo, ela se apegou, ela se abraçou, e ela ficou ali, um monumento, de uma pessoa errada, de uma pessoa que fez uma decisão, uma escolha errada, ela amou o mundo. Pessoal, é claro que, quando a gente fala mundo, a gente pode pensar em pessoas também, as pessoas sem Deus, e Deus ama essas pessoas, olha o que diz o versículo de João 3,16, vamos ler? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho nigento, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, é claro que Cristo, Ele quer buscar os que estão perdidos, Cristo quer buscar os que estão amando esse mundo, e nós temos que buscar, acho que o Daniel fez essa oração agora, aqui no batismo da Andréia, que nós possamos buscar mais pessoas, que nós possamos levar a palavra a mais pessoas, que nós possamos buscar esse mundo, que são as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não quer que esse mundo se perca, mas a realidade é que esse mundo, não combina com Cristo, com o cristianismo, não combina diferente, então nós temos que escolher, ou está do lado de lá, ou do lado de cá, e assim nós temos que levar essa palavra, para aqueles que estão no mundo, que Jesus os ama, que eles precisam sair, sair desse apreço pelo mundo, das coisas do mundo, olha gente, se a gente não cuidar, a gente tem uma tendência muito séria, ao ateísmo, todos os países hoje, todos os países, o ateísmo, vem crescendo muito, muito mesmo, tem países como a Alemanha, que foi o berço da reforma protestante, que hoje tem poucas igrejas já, as pessoas vão estudando muito, tendo muito conhecimento, parece que elas vão duvidando muito da fé, eu acho que faculdade, gente, olha, faculdade é um grande desafio, especialmente os cursos de humanas, é um grande desafio a faculdade, parece que é muita informação, os professores, não todos, tem professores ótimos, excelentes, temos que ter mais, mas tem professores que não tem a fé, não tem o amor, e passam a mensagem totalmente errada, de que o mundo não é dividido entre Deus e o diabo, não, que é tudo normal, tudo comum, que tem que buscar, todas as opiniões são válidas, todo mundo tem razão, todo mundo tem seu direito, desenvolvimento, enfim, é um relativismo muito forte, é um relativismo muito forte, esse relativismo, ele vai entrando nas pequenas coisas, às vezes é uma festa, às vezes é uma, a Bíblia já não é tão inspirada, a igreja não está tão certa, e assim vai, e vai, os valores são desmoronados, 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 e quando vê, não resta mais nada, tem uma reportagem da revista Ultimato, fala assim, a Europa precisa ser revangelizada, aquele país, que foi o berço da reforma, países que foram, fizeram toda a evangelização, Inglaterra, Estados Unidos, muitas igrejas fechando, vendendo seus templos, virando bares, virando boates, porque se perderam na caminhada, ah não, é normal, é comum, ah não, a igreja é só no domingo, ah não, dá para, dá para viver uma vida assim, e não tem diferença, de ser cristão, e ser uma pessoa, sabe, é tudo comum, é tudo normal, o crente pode tudo, pode ir no baile, pode ir na festa, que nesses dias, até brinquei com a Lua e o Céu, a gente lembrou desse texto, na semana passada, pastor, pode ir na balada? Pode, pastor, pode beber e fumar? Pode, pastor, pode, pode, o que não pode então? Não pode entrar no reino de Deus, os que praticam tais coisas, né, a gente lembrou dessa história, não pode entrar no reino de Deus, então gente, nós temos que entender pessoal, que a nossa fé, ela não deve ser uma fé, só mental, mas prática, né, de santidade e vida, de separação do mundo, né, de, olha gente, esses são pequenos detalhes, que nós vamos influenciando, mostrando que é possível, ter um cristão diferente, né, porque se a gente faz tudo o que eles fazem, gente, se a gente vai na mesma balada, se a gente bebe, se a gente fuma, se a gente tem relacionamento, não é casado, etc, tudo que a gente faz, a gente faz, nós igualamos, gente, nós igualamos com eles, acabou, o cristão morreu, né, como diz que Garde, não tem como existir, o cristianismo, ele morreu, bom, eu estou indo para o encerramento, eu quero encerrar com a parábola do semeador, porque, ela nos traz uma ideia, que o semeador lançou, várias, as sementes, e a semente caiu em quatro, locais, né, Jesus contou uma parábola, Jesus contava muitas parábolas, usando imagens do dia a dia, e nessa parábola, do lavrador, do semeador, esse homem está andando, levando grãos na sua bolsa, e ele vai jogando sementes, e diz que a primeira semente, está lá à beira do caminho, né, a segunda semente, caiu sobre a pedra, agora eu quero destacar, a terceira semente, está ali, é os espinhos, sabe o que diz a palavra? Que os espinhos, são os que ouviram a palavra de Deus, mas foram sufocados, pelos cuidados, as riquezas, e os prazeres da vida, olha isso gente, foram sufocados, a semente foi sufocada, pelos cuidados do mundo, os deleitos da vida, e as riquezas, né, sufocou, porque, ah, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, tem tempo para o cinema, tem tempo para, para, para a balada, tem tempo para tudo, mas Deus não tem, sufocou, os prazeres da vida, os cuidados da vida, ah, porque eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que enriquecer, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que ser feliz, e os espinhos, sufocam, né, as coisas do mundo, sufocam as coisas de Deus, assim disse Jesus, né, cuidado, os cuidados da vida, as riquezas, os deleites da vida, eles sufocaram, a semente da palavra de Deus, mas aí fala também da última, da boa terra, né, o boa terra, é o coração, que não deixou, essa semente fugir, mas ele agarrou a semente, ele ouviu, ele aprendeu, pois em prática, deu fruto, e assim serve, com fidelidade, a Jesus, né, a pergunta que eu faço para você, eu vou passar um vídeo, sobre esse assunto, a pergunta que eu faço, será que você, vai deixar, sufocar a semente, será que, os prazeres da vida, esse mundo, vai sufocar, essa semente, que está no seu coração, gente, vamos deixar a semente, crescer, quero encerrar, com essa frase, de C.S. Lewis, vamos ler lá, se desse a um transmente, em Londres, a opção, entre uma refeição, num bom restaurante, e a garantia, de chegar ao céu, seguramente, ele escolheria, a refeição, essa é a tendência, dos nossos dias, vamos ler de novo, se desse, a um transmente, de Londres, a opção, entre uma refeição, num bom restaurante, e a garantia, de chegar ao céu, seguramente, ele escolheria, a refeição, um transmente, é um mendigo, um pedinte, assim está nosso mundo, gente, estamos esquecendo, que somos passageiros, nessa terra, forasteiros, isso aqui, passa, se nosso coração, estiver nesse mundo, nós vamos ser, que nem a mulher de Ló, vamos ficar para trás.